Você tá muito magrinha, muito magrinho, quer aprender uma receitinha poderosa que vai ajudar a engordar mais rápido Uma vitamina caseira para ganhar peso Eu vou te mostrar o passo a passo completo dessa receitinha que me deu um excelente resultado Com apenas 30 dias eu consegui engordar 9kg, antes eu estava pesando 52kg e atualmente peso 61kg Realmente essa receitinha funciona e me ajudou bastante a engordar mais rápido Uma vitamina caseira natural proteica que vai dar resultado pois ela é com ingredientes naturais fácil e rápido de preparar Então já deixa o like, já se inscreve no canal porque eu vou compartilhar com vocês o passo a passo dessa receitinha maravilhosa De fruta eu vou estar adicionando a banana, você pode fazer com banana ou abacate Pois são frutas que são ricas em vitaminas, ajudam no ganho de massa muscular É perfeita para esse tipo de receitinha Então você pode fazer com banana ou abacate a sua receitinha que vai ajudar bastante a alcançar o resultado maravilhoso Vou acrescentar também a pasta de amendoim Você pode utilizar a pasta de amendoim ou farinha de amendoim Que é maravilhosa, além de ser rica em nutrientes e vitaminas Vai deixar a sua receitinha mais calórica e contribuindo para o ganho de peso Então vou adicionar apenas 2 colheres da pasta de amendoim Se for farinha de amendoim é a mesma quantidade Vou adicionar 250 ml de água Você pode fazer com água ou leite Se for leite pode ser leite de sua preferência, vegetal, integral, enfim Para dar um sabor especial vou acrescentar 100 gramas de melão Mas o melão não é obrigatório na sua receitinha Você só acrescenta se quiser, dá um sabor especial Aí pode utilizar morango, maçã, melão ou faisen se quiser Vou acrescentar também o gergelim, 2 colheres Gente, o gergelim é um grão que é riquíssimo em magnésio Que pode ajudar a reduzir a pressão arterial Além de ser rica em vitaminas e outros antioxidantes Que pode ajudar a prevenir o acúmulo de placa nas artérias Ele tem diversos benefícios para a nossa saúde Muito saudável e maravilhoso E também ajuda no ganho de massa muscular Vai dar um resultado maravilhoso na receitinha Ajuda no ganho de peso Então você pode fazer com ele ou neston ou farinha láctea Então substitui ele por neston ou farinha láctea para o ganho de peso Depois bate todos os ingredientes Até a receitinha estar pronta Você pode preparar normalmente em seu liquidificador Se quiser adoçar Uma opção saudável aí para adoçar pode ser o mel Ou faz sem adoçar porque a banana gente quanto mais madurinha for mais ela possui aquele docinho natural A receita é saborosa e vocês sempre me perguntam qual o melhor horário para consumir a receita e quantas vezes ao dia Para mim consumir apenas um copo no dia dessa receitinha não tem um horário certinho Geralmente eu gosto de consumir às 9 horas da manhã Sabe que depois do café da manhã lá para as 9 horas tem aquele segundo lanchezinho No lanche do almoço então às vezes eu gostava de preparar um copo da vitamina No lanche do almoço ou às vezes à tarde No lanche da tarde poder fazer um sanduíchezinho para acompanhar a vitamina Enfim gente Mais importante você se lembrar que manter a alimentação na hora certinha Contribui bastante para o ganho de peso Então não só a receitinha Não basta apenas um copo da receitinha Porque a receita sozinha não vai fazer milagre Ela vai contribuir sim para o ganho de peso Mas tem que manter sua alimentação 3 em 3 horas Que vai ajudar bastante no resultado Depois traga seu resultado nos comentários Porque a receitinha de hoje realmente funciona E a dica de hoje é essa Um beijão e te vejo no próximo vídeo